Search, pesquisando, no files, sem registro. Te procurei nos bares, em todos os lugares, nos shoppings, nas praças, e não te encontrei. Te procurei nos bares, em todos os lugares, nos shoppings, nas praças, e não te encontrei. Muitas brigas à toa, cansei, cansei. Te derretei, dei um nome, coisa da minha vida. Resisti por muito tempo. Resisti por muito tempo. Te derretei, dei um nome, coisa da minha vida. O tempo passou e a gente nem viu, que você tem lado de vidro, cansei. Caiu, caiu, caiu O tempo passou e a gente nem viu Que você tem nada de ver no cano Caiu, caiu, caiu Você caiu, tava fraco Alguma coisa deu errado Não foi esse o combinado Eu queria você de fato Cansei, cansei Te deletei e dei um outro coisa na minha vida Pisamos tudo do teu jeito Mas nada saiu direito Tantas coisas não resolvidas Quebramos juramentos Esquecemos do respeito Tantas promessas esquecidas O tempo passou e a gente nem viu Que você tem nada de ver no cano Caiu, caiu, caiu O que você se fez? Hell, a vida é cruel, né? Só que o meu papel é Não fica nunca mais de chapéu E foi pro beleléu Nossa história que ficou pra trás Tem o bina no meu céu E o teu tel não atendo mais Você tinha tudo boy Você tinha o mel Porque foi crescer o zói Se eu te dava o céu Como você vacilou Foi o maior cu Agora sai que eu vou Clique tudo no tudo O tempo passou e a gente nem viu Que você tem nada de ver no cano Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu O tempo passou e a gente nem viu Que você tem nada de ver no cano Caiu, caiu, caiu Que você tem nada de ver no cano Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu